A opa meus manos, antes de tudo deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante, tamo junto. Fala meu povo, beleza mano, Lank mais uma vez, tá ligado? Dessa vez aqui vamos tá trazendo mais um rap do Vinsmoke mano, a Elite do Rei de Bleach. Mano, o tanto de vídeo de Bleach de Kimetsu que eu já trouxe, meu amigo do céu, Holy, simbora mano. A Elite do Rei, é aqueles caras lá da tipo, Gotei 13, ou, é ou a Gotei 13 ou aqueles 5 picorudos. É um dos dois. Vamos ver, eu chuto que vai ser dos 5, eu acho. Bleachzão, brabo mano. Dá uma vontade de ver, mas tem muito episódio, não dá pra mim agora, infelizmente. Estou com pouquíssimo tempo. A edição vem como? Braba. É um vilãozão? É um vilãozão. Caralho, o Rei das Almas? Nunca tinha visto falar desses vilões não. Achei que era só o Isen. É um vilãozão, destruídos, esmagados. Chante a Elite do Rei. Que brabo. Isso aí é... É antes ou depois do bagulho? Uh, o Urahara? Esse cara tem... Cara de que é o primeiro que vai morrer, mano. É, ele tem o poder de eletricidade. Ele ganhou de todo mundo automaticamente. Tá bom. Calma, o que? A letra D? Hum. Se o inimigo tá calma, tá na calma, fodeu. Fodeu. Ele sabe de alguma coisa que você não sabe, mano. Eu sei que nenhum deles conseguiu botar comigo. Você não pode fugir. Sua habilidade eu absorvo. Caralho, meio broke, hein? Hum... Acho que eu já vi esse cara. Ou não. Brisei. Isso aí é mangá, mano. Isso aí é mangá. Legítimo não tem... Poucos personagens que eu conheço. Isso aí é 100% mangá. Depois da luta do Ichiko Kaisen. Caralho, os caras tão convicentes. Convicto, mano. Os caras querem matar todo mundo. Fazem ou serem tem, não sobreviverão. Ah, Elite do Rei. Porque eu não hornei, dada meu poder. Eu lhes entreguei. Não me gostei. Não me gostei. Ah, Elite do Rei. Até que os planos que concluam o mundo, eu devortarei. Vocês são minha Elite. Ah, Elite do Rei. Elite do Rei. São quantos? Uns oito? Sinta-me espada. Alta resistência e força bruta. Ninguém me para. Não vemos ataques em meio à luta. Somente Kaya. O coração do Rei sou eu quem for. E não paro de atacar enquanto não estiver em modo. Ele tem o coração do Rei. Que brisda, mano. Que isso é o Thor? De outro universo, mano. Tá bom, né, mano? Nem cortado ao meio o cara morre. É o Thor Valkirico, velho. Que isso? Você era até um Sniper, mano. Cara... A Divisão Zero não era pra ser uma... Uma Divisão Mó Pica, não. Eu que trarei sua extinção é o Jiqui Sob Itacar. Me pera até essa manutenção, mas a arma sou superior. É reescrever minha história, essa luta não acabou. Tem filha, sem muita forma. O seu final é o TAC. Uma criatura de pena. O Ex-Pili Parro. Tá bom, né, mano? O cara é o Sniper mais forte do mundo. Eu recriarei com as minhas mãos. Eles ganham disso porque, porra, até agora eles só mamaram, né, mano? Todo mundo foi de Ashe, aí. O rei tem que usar uma espadona. De lei, tá? De lei, de lei. Tem que usar uma espadona gigantesca. O cara parece o Boa de Roger, mano. WTF? Tem mais? Não. São esses todos. Tem tipo uns seis, então, mais ou menos. Seis a oito, por aí. Que isso, velho. Menor ideia do que caralho são esses caras. Mano, eu tenho certeza que isso aqui é do mangá, mano. Eu já não assisti o anime. E aí, mano, o mangá de mangá, fodeu, irmão. Nossa senhora. O que é isso? Bom, pelo que parece, todos perderam. Todos mamaram e todos morreram. Então, eu acho que o anime acaba aí, mano. Foi bem intuitivo, sabe? Foi bem direto. O rei não precisou nem lutar, mano. Não mostrou nem o rei lutando. Acho que só os carinha lá de baixo matou todos. Isso é foda. Só que aí chega o Zaraki com a bankai dele. E F. Nossa, é verdade. Depois eu vou procurar ver em off como é que foi o Zaraki liberando a bankai, mano. Isso deve ser muito interessante de assistir. Bom, meu povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, vai me dar bastante. É o português do pai, mano. Todo enrolado. Tamo junto. E falou, mano. Tchau. Tchau. Obrigado.